Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante, hoje, terça-feira, 27 de agosto de 2024. Estamos aqui para falar das últimas notícias do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Teve resposta do Texor, né? Ele publicou uma resposta ao jornalista Lúcio de Castro, falou em uma campanha maliciosa de difamação e acionou as justiças no Brasil e dos Estados Unidos também contra o UOL e os colegas do Lúcio de Castro. Vamos falar sobre essa notícia que teve um impacto nas redes sociais do Botafogo. Vamos falar também sobre chances de título. O GE publicou uma matéria aqui colocando as chances de título, de permanência, de G6. Vamos debater um pouco aí como é que está esse campeonato brasileiro. Antes de passar a bola para o Joaquim, deixa eu só colocar o banner aqui. Não é live, é vídeo, mas de qualquer forma vocês podem ajudar da mesma forma, deixando o like, ativando as notificações e se inscrevendo no canal. Além disso, tem o clube de membros do Setor Visitante. A partir de R$ 5,00 vocês ajudam bastante. E mais uma outra coisa, hoje eu estava lendo uma matéria que saiu no GE, da Jéssica Maldonado. O perfil ali do Arthur Jorge, quando está de folga, né? O que ele gosta de fazer? Ele tem lá em Portugal, ele gostava de pedalar, andou 250 quilômetros aí, né? Pedalando em Portugal. Aqui no Rio ainda não iniciou essa prática saudável. Eu acho que eu não tenho dado nem risco na minha vida inteira. Mas tenho frequentado alguns bares no Rio de Janeiro, entre eles o Belmonte, que não é dos meus bares favoritos, mas gosta do Osvaldo Aranha. Olha aí, rapaz. Gosta do Prato, que é um dos meus prediletos. O Joaquim também curte mesmo um contra-filé. O Joaquim não é bom de contra-filé, né? O Joaquim gosta mais é do filé mesmo. Eu gosto. Não é meu corte preferido, mas eu gosto. É. Eu nunca entendi isso. Mas, enfim. Eu gosto do... Vamos botar ali um bife, o Osvaldo Aranha, né? Independentemente de qual corte. Muito bom. Agora, fiquei muito decepcionado que o Arthur Jorge toma chope sem colarinho. Isso, pra mim, é um crime. Deveria, inclusive, levar à expulsão. Queriam banir o Texor, né? Pelas declarações. Eu acho que poderiam... Seria mais justo banir o Arthur Jorge por beber chope sem colarinho. E agora eu vou receber aqui a fúria da galera que gosta de chope sem colarinho. Vocês estão equivocados. Vai aparecer a sociedade protetora dos chope sem colarinho. Exatamente. Lá de Nicarágua, que já estamos com problema lá, graças ao Joaquim. E aí, Joaquim? Você também acha que ele está cometendo um crime? Bom dia. Bom dia, Depe. Bom dia para os amigos do setor visitante. Eu acho. Eu acho que ele merecia, no mínimo, uma multa. Dois dedinhos, assim, né, cara? É. Porra, impressionante, né? Mas, enfim. Cada um com o seu gosto. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Tem gosto pra tudo. Pode beber. Eu só acho um crime. Aí é minha opinião. Mas vamos lá. Vamos falar sobre John Texer, né? E falando em crime, John Texer acionou as justiças do Brasil e dos Estados Unidos, né? Querendo uma reparação daquela matéria que foi publicada pelo repórter Lúcio de Castro, né? Ele fez aí uma série, quatro matérias, né? Uma reportagem investigativa, que o John Texer até fala que ele acabou reciclando notícias antigas que estavam no Google, né? Mas o texto se sentiu atingido. E, cara, aqui a gente nem pode falar de censura, porque a matéria foi publicada. A partir do momento que você publica a matéria, você tem que arcar com as consequências daquilo que você escreveu ou que você falou. Posso tirar uma dúvida, Depe? Oi? Posso tirar uma dúvida? Pode. O Lúcio de Castro tem que provar as coisas que ele falou? Não, porque pesquisando eles, o John Texer tem que provar as coisas que fala, né? Então... É verdade, é verdade. E a partir do momento que o John Texer se sentiu atacado, ele tem todo o direito de recorrer à justiça pra encontrar ali uma reparação que ele acha, eles, advogados dele, achem justas. Então o Lúcio de Castro vai ter que responder aqui no Brasil e vai ter que também responder lá nos Estados Unidos A matéria, né? Essa reportagem aí que ele falou que passou quatro meses escrevendo, sinceramente, não pegou, a não ser entre os colegas dele, né? Que trataram como uma bomba, algo devastador. Eu, sinceramente, não vi nada demais, nada que eu não imagine que aconteça com outros bilionários também, né? A gente sabe que não existe nenhum santo no mundo, né? Mas a partir do momento que... Ah, não existe nenhum santo. Não significa também que o que os caras estão fazendo é errado perante a lei, pode ser antiético ou sei lá... Só tem tanto no jornalismo, né? No jornalismo, só tem santo. Pois é, nos meios de comunicação, né? As famílias que controlam a imprensa. Enfim, John Textor agora vai atrás do que ele acha que é correto. Enfim, se o Lúcio de Castro... Lúcio Castro, de repente, ele pode chegar lá na justiça, né? Como o Joaquim falou, né? Ele tem que provar e ele prova e depois a gente descobre que o Textor é o maior 171 da história, que ele enganou todo mundo, que ele tá envolvido com todos os oligarcas russos, a máfia russa. É um negócio de louco e o Lúcio de Castro talvez tenha feito um bem pra humanidade, um bem pro Brasil, um bem pro futebol brasileiro e principalmente pro torcedor do Botafogo. Quase um super-herói, o Lúcio de Castro, né? Exato, que tá aí nas mãos de um bandido de marca maior, né? Que ficou nu, como disse Miri Lacombe, depois de uma reportagem do jornalista Lúcio de Castro. E então, o Textor se sentiu atacado, agora vai na justiça e agora depois que se resolva isso, né, Joaquim? Não sabemos o que vai acontecer, ficaremos aguardando e agora o Lúcio vai ter que acionar os advogados dele, né? O advogado da empresa, não sei, enfim. Ele, hoje em dia, não tem nenhum emprego fixo, né? Numa grande empresa de comunicação, acho que ele trabalha por conta própria. Mas... É, não, às vezes não tem muito a ver, eu trabalho por conta própria também. Mas se bem que eu tenho emprego também com uma grande empresa de comunicação. Mas, enfim, isso aí pra mim não tem nada a ver. Agora, vai ter que responder... Eu tiro o meu prazer de provocar o cara, pô. É, desculpa. Vai ter que se defender na justiça. É, Depp. Assim, eu... Até sem tom de deboche, de zoeira, eu até discordo um pouquinho de você, porque ele é um cara que... E não é só ele, não. Que foi, ao longo dos anos, perdendo espaço. Você pode, perfeitamente, trabalhar de maneira independente, mas tendo o seu público, né? Por exemplo, eu não suporto o Mauro César Pereira, mas ele tem público. Inegavelmente, ele tem público. Independente de, né, trabalhar numa mídia tradicional, o canal dele, o pessoal dele tem, né? Tem muita gente inscrita e tal. Tem uns caras aí que foram, ao longo dos anos, caindo no ostracismo, que ninguém tá nem aí pra opinião deles. Viu de que ficaram quatro dias martelando essa suposta bomba, né? Em relação ao John Texo. E não pegou. Não pegou, porque as pessoas não estão muito preocupadas com o que esse jornalista enfadonho tem a dizer. Né? E aí você até falou, a Milly Lacombe falou que o John Texo ficou nu depois das tais denúncias do Lúcio de Castro, né? De repente, agora, quem vai ficar nu é o Lúcio de Castro. Eu espero que não, porque seria uma cena deplorável. É, assim, eu já até tinha falado, antes dessa reportagem aqui nos setores, e tanto sobre o Lúcio de Castro, e reconheço dele um bom jornalista. Bom jornalista, às vezes, erram. Bom jornalista, às vezes, também, por serem aclamados por toda a sua inteligência, por toda a sua competência, às vezes também podem, né, cometer erros. Às vezes pode rolar uma soberba, do tipo, ah, eu sou o bambambam aqui, eu vou encontrar alguma coisa relacionada ao Texo. E aí pode se perder no meio do caminho, porque todo mundo erra, né? Todo mundo erra, inclusive o Lúcio de Castro, que pode estar errado, ou pode estar super certo, mas para isso que existe a justiça, né? Para isso que existe a justiça. Exatamente. Não é, Joaquim? Que a gente sempre estava comentando aqui, inclusive, falando sobre manipulação. Quem se sentir atacado, quem se sentir difamado, que vai na justiça. Processa o John Texo. E processa o John Texo. E está super justo. E o John Texo vai lá se defender, e se der ganho de causa para quem o acusou, ele vai responder, né, com relação a isso. E aí, só colocar aqui, né, no dia 27 de agosto, o Lúcio de Castro foi processado no tribunal por difamação, criminal e calúnia. Medidas semelhantes de justiça serão iniciadas nos Estados Unidos nas próximas semanas. Os réus nessas condições incluirão o senhor de Castro como autor, bem como seus editores. Os editores e vários jornalistas do UOL também serão responsabilizados por seus esforços coordenados, alimentados por repetidas declarações falsas e difamatórias para desacreditar esforços anticorrupção. E, assim, cara, pô, eu não sou muito fã desse troço aí de perseguição, meio de comunicação e tal, mas está rolando, né, uma briga entre o Botafogo e o UOL. Tanto é que outro dia o Botafogo fez um meme ali contra o UOL, né, o UOL colocou uma notícia no ar falando de convocação para a seleção brasileira, falou dos jogadores do Flamengo, falou do Estevam e não falou do Luiz Henrique e o Botafogo provocou o UOL. Ou seja, tem ali um racha, a relação está estremecida e, cara, pô, irmão, não tem como não dizer que não é coordenado depois do Leila Day. Depois do Leila Day, cara, assim, o UOL, toda a credibilidade que tinha com a torcida do Botafogo foi pelo ralo. O que é que teve algum dia, né? Ah, tem bons jornalistas, cara, assim, é... Não dá pra colocar todo mundo no mesmo balaio. Por isso que é foda falar de um grupo específico, porque, às vezes, um grupo pode ser um grupo que não tem muita credibilidade e no meio de uma turma tem ali uns dois, três, quatro ali que servem. E, às vezes, os caras que a gente imagina que sirvam, eles também podem falar algumas merdas, com todo respeito, a quem tá assistindo agora o programa, né? Que, enfim, faz parte. Todo mundo fala, todo mundo erra, todo mundo... Enfim, tem direito a um dia ruim. Mas ali no UOL, especificamente com relação ao Leila Day, não foi uma questão de um dia. Aí imagina só, todo mundo acordou, hum, Botafogo e Palmeiras. Vou escrever aqui um artigo enaltecendo a Leila. Porra, e aí, quando é pra bater no texto, são sempre os mesmos batendo no texto, cara. Não tem como não dizer que não tem uma coordenação. Eu não tô dizendo que alguém pagou pra existir essa coordenação, mas, sei lá, um grupo de amigos que compartilham ali de algumas ideias que eles acham que fazem sentido e ficam martelando isso daí. Olha, eu não vejo problema nenhum em jornalismo investigativo. acho que é muito importante pra sociedade ter acesso a coisas que, muitas vezes, só quem pode revelar são os jornalistas. Mas eu acho que o problema é quando as coisas têm dois pesos e duas medidas. Quer dizer, num dia eles dizem que o Texor tem que provar o que falou e tem que ser banido do Brasil. Aí, no outro, eles fazem uma matéria difamando, fazendo ilações contra o John Tess sobre coisas assim... Primeiro, coisas assim vazias que nada ali me impressionou, não vi nada demais no que eles falaram. Eles, que eu digo, é o Lúcio de Castro e os amiguinhos deles que ficaram no programa. Joaquim, só colocar na tela, né, pra ilustrar o que você disse, nada que já não tenha sido divulgado, né, o que o Castro encontrou. Nada que não tenha sido divulgado, debatido e reconciliado no sistema judicial dos Estados Unidos ou na página pública do Wikipedia do senhor Texor ao longo de muitos anos. O senhor de Castro literalmente não descobriu nada e não provou nada além da sua capacidade de conduzir pesquisas superficiais no Google, provando também sua incrível falta de interesse, na verdade. Ele reciclou notícias antigas que não levaram a nada, que estavam à vista de todos por anos e publicou isso reciclado de uma maneira que pareceria uma nova investigação. É, é isso. Então, assim, num dia dizem que o John Texor tem que provar o que falou e tem que ser banido do Brasil, do futebol brasileiro, e no outro eles fazem relações e aí eles se acham no direito de fazer essas relações sem ter que provar nada. É no mínimo incoerente, né? E eu acho que isso diz muito sobre... não é só o Lúcio de Castro, não, tem uma turminha ali que a gente precisa ficar citando o nome de todos eles, mas acho que todo mundo que está ouvindo aqui sabe quem são. São jornalistas que vêm ao longo dos anos caindo no ostracismo e se fechando num clubinho que, inclusive, se acham muito democráticos, né? Mas eles não aceitam opiniões contrárias. Se você não concorda com a opinião deles, você é taxado de burro, né? Então, eu acho, assim, que retrata muito o que se tornou o Lúcio de Castro que, infelizmente, né? Lamento por ele porque ele... Talento ele tem, né? É um cara inteligente, talentoso e ele podia levar a profissão dele de maneira mais honrosa e aí o retrato é isso que ele se tornou, uma caricatura e um sujeito que ninguém está mais nem aí para a opinião dele. se ele, por acaso, desavisadamente, entrar numa nave lá do Elon Musk que for para a Marte, ninguém vai nem lembrar, não vai se fazer a menor falta. Bom, tá aí. Acho que já falamos o que tinha para comentar, né? Com relação a isso. Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos falar de campeonato brasileiro. Campeonato brasileiro. O GE colocou uma matéria mais cedo falando sobre chances de título no Brasileirão. Se eu colocasse isso aqui na tela com o Gabiru, em vez de você, o Gabiru ia se desesperar, o Gabiru ia sair. Mas o Joaquim, ele é forte, ele aguenta isso aqui. Como é que você está vendo essa corrida pelo título, Joaquim? São quatro times na disputa, três, cinco, seis. O Botafogo aparece aí, mesmo com um jogo a menos e um ponto a menos do que o Fortaleza, com mais chances de título. E acho que isso tem a ver com a tabela do Botafogo. O Botafogo faz oito jogos no Rio de Janeiro e o Fortaleza, se eu não me engano, faz cinco ou seis. Então, assim, o Botafogo tem mais jogos em casa e tem um jogo com o Campo Neutro, que é o jogo do Grêmio, que é, assim, um Campo Neutro que vai ser em Brasília e vai ter mais torcedor do Botafogo do que do Grêmio, né? Ou se for no Espírito Santo, vai ter também mais Botafogo, é isso do que gremista. Mas, acho que pelo caminho, talvez, isso tenha sido o motivo dos matemáticos colocarem o Botafogo na frente do Fortaleza, que eu considero um candidato ao título. Acho difícil. Eu acho que tem quatro candidatos. Botafogo, Fortaleza, Flamengo e Palmeiras. Eu acho que, mesmo com a pontuação que o Fortaleza tem, e uma coisa que me chama muita atenção no Fortaleza, cara, é que eles só perderam três vezes, cara. Time que perde pouco, é difícil parar depois ali, hein, cara. Três derrotas nessa altura do campeonato é muito pouco. Mas, enfim, cara, pode até ser um certo preconceito no que diz respeito a um time que tem um investimento menor. Não nada relacionado à localização geográfica do time, mas, assim, com investimento. Você vê o time do Fortaleza, tem uns caras, você fala assim, porra, não é possível. Chegou aí com esse, com esse, com esse, com esse. Ontem a gente falou do time do Fortaleza. O que tem que ser enaltecido? O trabalho da diretoria, que pra mim é o melhor trabalho no futebol brasileiro, e o trabalho do técnico também, se não for o melhor, é o segundo melhor trabalho no futebol brasileiro. Isso dizendo nos últimos anos, não esse ano pontualmente, ou ano passado e tal. Nos últimos anos vem fazendo o melhor trabalho. Mas, cara, sei lá, não descarto como campeão, mas acho difícil que seja campeão. Acho que no final do ano vai ser Botafogo, Flamengo ou Palmeiras. Mas o Fortaleza tá sim na briga. E olha que, eu sempre falava que os três estavam, não coloquei o Cruzeiro, não coloquei o Bahia, falava que Cruzeiro e Bahia eram times que teriam mais chances em 2025, mas o Fortaleza não tem como não colocar não, Joaquim. É, eu acho que são quatro só. Eu acho que é uma viagem. Tudo bem, tem ali o percentual matemático ali que aponta o São Paulo. Acho que até o Cruzeiro também, se eu não me engano. mas, desculpem, acho que não tem a menor possibilidade. Eu acho que é Botafogo, Fortaleza, Flamengo e Palmeiras mesmo. Mas, sobre o Fortaleza, eu quase concordo com você. Falta só um, tem uma pulguinha atrás da orelha em relação ao Fortaleza, que é justamente esse jogo com o Botafogo. que eu falei no vídeo de ontem que concordem comigo ou não, gostem ou não, mas, para mim, é uma decisão, sim. E, eu acho que em caso de uma derrota, né, e o Fortaleza abrindo mais três pontos, e ainda com um jogo a menos, quer dizer, no total, ele pode alcançar sete pontos de vantagem, aí, eu acho que a vaca vai para o brejo. Então, o porém é esse, para mim. Eu acho que se o Botafogo ganha esse jogo, que eu acho que está na hora do Botafogo ganhar esse tipo de jogo, como ganhou do Palmeiras na Libertadores, né, está na hora do Botafogo ganhar esses jogos para se afirmar e conquistar títulos. Ano passado, a gente teve aquele momento terrível ali do jogo contra o Palmeiras, aquela virada, que eu acho que foi muito determinante para a derrocada, né, Então, eu acho que está na hora do Botafogo nem virar a página, assim, arrancar essa página do livro e acabar com essa história, né, porque, infelizmente, o time para ser campeão, ele tem que passar por jogos decisivos e chegou mais uma decisão. Agora, a notícia boa é o seguinte, se a gente conseguiu passar pelo Palmeiras em dois jogos dificílimos, né, eu acho que a gente pode perfeitamente passar pelo Fortaleza, eu não estou aqui morrendo de medo do Fortaleza, com todo respeito a eles, que é um belo time, está em primeiro lugar, como você falou, uma coisa que é preocupante, um time que só perdeu três jogos, né, a gente sabe que em pontos corridos o time que perde pouco, ele costuma se dar bem, mas a gente tem, a gente tem que olhar o copo meio cheio, né, por um lado pode pensar, ah, esse cara está maluco, está falando que é jogo decisivo, que se perder esse jogo já era e tal, mas veja pelo lado positivo, né, eu acho que a gente tem uma grande chance, né, tem a faca e o queijo na mão aí para ter uma vitória maiúscula e ganhar cada vez mais o respeito dos adversários, da imprensa, dos rivais, de todo mundo e arrancar para esse título tão sonhado, né. E tem uma coisa assim, com relação ao Fortaleza, eu não assisti os últimos jogos, eu vi o segundo tempo do jogo contra o Bragantino e cara, o Bragantino merecia ter ganhado aquele jogo, teve um contra-ataque ali no último minuto, o Breno Lopes fez o gol e pronto, deu Fortaleza. Esse jogo contra o Corinthians foi na hora do jogo do Botafogo, quem assistiu o jogo do Fortaleza falou que o Corinthians jogou melhor do que o Fortaleza. Eu estava vendo os últimos jogos que o Fortaleza ganhou muito, de 1x0, 2x1, né, são jogos ali apertados. Um pouco um calor danado do Corinthians. É, então, assim, são jogos muito apertados, aí tem uma hora que a sorte, e a sorte é fundamental, inclusive para o Botafogo, se você quer ser campeão, você tem que ter um pouco de sorte também. A sorte pode, né, não sorrir como vem sorrindo para o Fortaleza, mas é impressionante a evolução, você pega aqui a evolução desde a 20ª rodada, o salto aqui do Fortaleza, né, o Fortaleza está no movimento de subida, o Flamengo um pouco mais, oscilando, né, o Botafogo mantendo ali a regularidade. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu concordo com você 100%, o importante vai ser esse jogo contra o Fortaleza. Se ganhar, inclusive, essa questão psicológica, né, do Fortaleza, falando, cara, será que nós temos realmente força e a capacidade para ganhar o brasileiro? Coisa que aconteceu com o Botafogo no ano passado, né, e o Botafogo hoje está mais forte, mais preparado também. aqui, chance de permanecer, cara, está complicado isso aqui, hein, ó, os times que têm mais chance de cair, Atlético Goianiense, Cuiabá, Vitória, Corinthians, esse seria o G4, né, é que aliás, os times que têm mais chance de cair, Atlético Goianiense, Cuiabá, Vitória, Corinthians, o Fluminense tem mais chance de permanecer, o Criciúma, o Juventude, o Bragantino, o Grêmio, o Vasco, o Grêmio, acho que não cai não, nem o Bragantino, está ali entre Juventude, Criciúma, Fluminense, Corinthians, Vitória, Coiabá e Atlético Goianiense, e o Corinthians que abre o olho, cara, porque está ficando esquisito aí para eles, hein, Joaquim? É, está esquisito para o Corinthians, mas eu agora, infelizmente, sou obrigado a torcer muito pelo Corinthians, porque o Corinthians, melhorando e vencendo seus jogos, ele empurra a Ferrari para a zona de rebaixamento, né, e curioso, né, a gente está vendo aí que a Ferrari tem 55% de chance de ser rebaixada, que coisa, né, como é que são as coisas, como é que o mundo dá voltas, né? É verdade, e aqui, a chance de 16, Botafogo tem 98,26% de chance de G6, Botafogo, Fortaleza, Flamengo e Palmeiras dificilmente vão ficar fora do G6, tem o São Paulo e o Cruzeiro, muito fortes, aí acho que tem uma briga ali com Bahia, né, Bahia, São Paulo, Cruzeiro, disputam o Internacional enfim, não sei, mas o Botafogo, Joaquim, vai conseguir um feito inédito na história, que é classificar duas vezes para Libertadores, vai escalar o Everest, quem diria, sem o Jair Everest. É verdade, verdade, eu acho que, assim, sem subir nenhuma, eu acho que com esse modelo aí de gestão da SAF, né, da Eagle Hold, do John Texter, a gente provavelmente vai estar todos os anos na Libertadores, vai se tornar uma constante, claro, que eventualmente vai ter um ano que as coisas não vão dar muito certo, isso acontece com qualquer clube, né, e de repente o Botafogo fica de fora. Tipo, como pode acontecer com o Atlético Mineiro esse ano, né, o Atlético Mineiro ali não acertou o treinador, tá em oitavo, tá nas Copas, mas aí não sabe se vai ganhar as Copas, de repente pode no ano que vem não ir para a Libertadores. Exatamente, mas salvo um ano que as coisas deem muito errado, saiam dos trilhos, que é possível, isso acontece, eu acho que vai ser uma constante na vida do Botafoguense aí, acompanhar o nosso time na Libertadores, que é bom demais, né. É isso, é isso. Galera, recadinho da PariMate, lembrando sempre, apostem com responsabilidade, apostem no investimento, ninguém vai ficar milionário apostando, não apostem no dinheiro que vocês não têm. Você que curte apostas esportivas já conhece a PariMate? Não conhece ainda? Então deixa eu contar uma coisa para você. Você sabia que a PariMate oferece margem zero em todas as suas apostas? E o que isso significa? Significa que você está obtendo as melhores odds sem margem de lucro para a casa de apostas. Isso garante que você obtenha o valor máximo em cada aposta que fizer. E só a PariMate oferece essa oportunidade no Brasil. E a melhor parte é, se você se cadastrar no site da PariMate usando o meu link que está aqui na descrição, você receberá um bônus exclusivo. Basta usar o meu código promocional ao se registrar. O código é grito. Lembrando sempre, apostem com responsabilidade. É isso aí, rapaziada. Simples Reserva na tela também. SimplesReserva.com Entra no site, acessa o QR Code que está aí na tela. Quando você selecionar as roupas que você quer comprar, você coloca no código promocional setor 10. Beleza? Valeu, Joaquim. Grande abraço. Valeu. Abraço.